12 horas e 58 minutos, 12 e 58, hoje pela manhã nós estivemos em Cruz Maltina, onde a junta de serviço militar de Cruz Maltina é representada ali pelo juvenil Patiz e recebeu lá em Cruz Maltina o juiz da comarca de Faginal, doutor Guilherme Moraes Nieto, recebeu também o segundo tenente Rudimar Reis, que é delegado da 17ª Delegacia de Serviço Militar de Apucarana, estava lá o prefeito José Maria, o advogado que é assessor jurídico da prefeitura, da câmara, doutor Jefferson, a Ivone Meca, que é a presidente da câmara, presidente também o Chico Tota, lá de Dinizópolis, que é vereador, a guarda municipal, o Clóvis e outros integrantes, estava também a presidente e integrante ali do conselho tutelar do município de Cruz Maltina, para fazer a entrega do CDI, o que é o CDI? é o certificado de dispensa de incorporação, para aqueles jovens que completam 18 anos, se alistam, mas não querem ir servir, não querem ir para o exército, então eles são dispensados, e aí tem que receber esse certificado, significando que eles se apresentaram um dia, que não vão servir o exército, mas estão à disposição do exército brasileiro, caso o país, numa situação de emergência, precise desses jovens. Então nós tivemos essa cerimônia que aconteceu em Cruz Maltina, dois jovens de Boas Lopes, quatro de Faixinal, também receberam o certificado. Nós estivemos lá acompanhando, e falamos inclusive com o segundo tenente, Rudimar Reis, que é delegado da 17ª Delegacia de Serviço Militar, e ele falou a nossa reportagem sobre a importância deste evento. Então o Rudimar falou a nossa reportagem. Isso, nós estamos aqui para fazer com que os jovens, que se alistaram no município de Cruz da Maltina, e foram dispensados do serviço militar, prestem o compromisso, o juramento da bandeira nacional, e que a partir desse momento, eles são considerados cidadãos brasileiros em dia com o serviço militar. Eles receberão o certificado de despesas de cooperação nessa data, e com esses certificados eles poderão, eles precisarão desse documento para fazer concurso público, renovar e tirar passaporte, e em muitas outras situações eles precisarão desse documento. Eu vi na tua fala ali, que você fez uma fala especial, falando do amor à pátria, defender o Brasil não é só ir lá numa guerra, mas é defender no dia a dia. Isso, eles foram dispensados de ajudar a pátria através do serviço militar, mas poderão ser, você vê a pátria sendo pessoas honestas, honratas, cumprindo com seus deveres legais e morais. Como é que é a preparação para chegar nesse momento aqui? O jovem, com 18 anos, no ano que completa 18 anos, no município tributário, ele se alista no primeiro semestre. Depois desse primeiro semestre do ano que completa 18 anos, ele está apto a receber o documento, que é o certificado de despesas de cooperação após o juramento da bandeira. Um agradecimento especial também para as pessoas, o chefe das juntas militares que trabalham nesses municípios da região. Com certeza, eu controlo 29 municípios aqui do Vale do Ivaí, são 26 da MUVI e 3 que são fora da MUVI. Então, todos os secretários da junta e os prefeitos, que são os presidentes da junta, estão de parabéns pelo trabalho executado. Eu não tive problema nenhum durante esses dois anos de trabalho junto a esses municípios. Obrigado e parabéns lá por seu trabalho. Muito obrigado, Brimbau, e agradeço a você pelo trabalho, pela divulgação desse ato tão importante. Três horas e dois minutos, aí o segundo-tenente Rudimar, sempre muito competente, dedicado e tem tido uma boa relação com os municípios aqui da nossa região. Tem feito um trabalho importante como delegado da 17ª Delegacia do Serviço Militar. O juiz de direito da comarca de Fasinal, doutor Guilherme Moraes Nieto, ele também estava presente na dispensa e no certificado de dispensa em cooperação. E o juiz de direito da comarca de Fasinal, doutor Guilherme, também falou a nossa reportagem da participação dele no evento. Isso, corretamente, a gente tenta sempre que possível estar presente nessas solenidades que são realmente importantes para a sociedade, né? É um momento em que a pessoa, que agora é maior de idade, assume esse compromisso de, se preciso, auxiliar o Brasil em alguma circunstância necessária. Então, acho que é um momento que é prudente ter a presença das autoridades. Eu estou aqui representando o pessoal. Agora, foi comentado aqui que, às vezes, diretamente, esses jovens podem até nem serem chamados até os 45, 46 anos com a missão de defesa, realmente, do Brasil. Mas ele pode, como cidadão, estar defendendo o Brasil no dia a dia. Exatamente. Como foi bem falado aqui, eventualmente, caso o Brasil necessite, eles podem ser chamados, acho que, se não me engano, até 46 anos. Mas, não quer dizer que ele não pode fazer o papel dele na rua. Então, a orientação que a gente dá é essa. Se você quiser ajudar o Brasil pelo Exército, então procure as vias adequadas, as escolas do Exército e tal, para entrar na instituição. Mas, se não, então, haja como um cidadão íntegro para ajudar o Brasil. Três horas e três minutos, só para finalizar, então, a matéria sobre esse evento que aconteceu em Cruz Maltina. Parabenizar lá o Juvenil Patiz, o pessoal que participou. O prefeito José Maria, durante o evento, ele fez uma fala agradecendo a presença de todos. E o prefeito também falou sobre a importância do evento ocorrido lá em Cruz Maltina, com a participação de pessoas de faxinal e de jovens também. De faxinal, inclusive, com a participação lá do juiz, na comarca de faxinal. O prefeito José Maria. Eu quero agradecer a todos vocês. É um momento muito importante. E também para vocês que vamos hoje receber o seu certificado, que vocês, Deus que abençoe vocês, se comporta com esse certificado, que talvez, antes dos 46 anos, talvez, em causa que o país precisa, talvez vocês possam ser convocados. Tomara que não, né? Tomara que Deus ajude que não. E eu, graças a Deus, no meu tempo, eu fiz assim. Eu me representei com 45 anos. Mas, é assim, vocês estão no caminho, e talvez, né, delegado, talvez vocês possam ser convocados. Então, eu agradeço vocês, que vocês... Guardem bem os seus certificados que vocês vão pegar. E, como disse, guardem com amor e carinho, que, talvez, vocês podem representar e não vai, não vai. Então, eu fico tendo aqui a entregar para vocês. E, que Deus abençoe a todos. Tem muita oportunidade que nós estamos em conjunto. Três horas e cinco minutos. Está aí esse evento realizado lá em Cruz Maltina. Nós estivemos acompanhando e com a reportagem. Depois vai ter também imagens, mais detalhes, na nossa página, na internet. Informativo Nova Era. O mais completo do Vale do Ivaí. Fique ligado. O mais completo do Vale do Ivaí.